Opa! Aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo da campanha do Sol Negro. Vamos continuar aqui a saga, relembrando que todos os vídeos estão na descrição, tá? Dos links, dos vídeos anteriores, inclusive o vídeo do canal do Sérgio também, né? Relembrando só que isso é um jogo de RPG, onde o que os personagens e os NPCs fazem não refletem a opinião dos jogadores e narrador, tá? Isso é um jogo, isso é uma diversão, isso é um entretenimento. Obviamente... Olá, Roladores de Dados Todo Brasil, aqui quem fala é o Sérgio e eu vou narrar as crônicas do Sol Negro no canal do Fernas. Opa! Meu nome é Fernas e eu vou jogar com o B. Boa noite, me chamo Erisvaldo e eu irei jogar com um personagem chamado Anthony Redfield. Meu nome é Pedro e eu vou jogar com o Mesmero. Oi, meu nome é Kevin e eu vou jogar com o Altairo. Olá, meu nome é Caroline e eu vou jogar com a Sérgio. O B sente o mesmo arrepio que ele sentiu lá no parque. É estranho. Eu não tô bem, gente. Eu senti um frio na barriga aqui de novo. Eu acho que eu tô com fome. Não, não é fome, esse é o problema, né? Não? Não sei. Bom... Só um segundinho, filho. É... Vamos fazer o seguinte. Deixa o... O nosso amigo dormindo por hoje. E... Depois que você ajudar o humano, Instrui ele pra dar um pouquinho de sangue pro... Pro nosso amigo. Amanhã à noite, pra ele acordar. Ele pode dormir por uma noite aqui. Pra se acalmar. E... Vamos ajudar os cachorros hoje. Vocês escutam alguém bater na porta. No apartamento dele. E a porta tava aberta. Mesmero, leva aí. Leva os humanos e o... Leva o humano e o Otair pro quarto. Se esconde lá. Não deixa ninguém entrar. Ninguém pode te ver. O... O... O Redfield. Ele é... Você tá meio que paralisado olhando pra porta. É a... Sai, sai. A... A Jade. Você vê que ele é meio paralisado assim. Dá um passo pra trás. Procurando alguma sombra já. Não é um intuito de fugir. Ela fala... Esse teu truque não vai funcionar comigo, não. Mas eu não vim aqui pra destruí-los. Então você vê... Vim pra evitar que vocês se destruíssem. Ela olha pro... Pro... Alistar no chão. O Otair no chão. Se esmai com o Otair no chão. Não sei por quê. Ela olha pro Otair no chão. Aí ela olha pra vocês. Corrida. Corrida. Aí ela fala... Chega aqui. Pula. Vocês... Vocês sabem que eu sou. Não sabe? Eu sei. Eu não queria que eu sou. Apagado. O sangue dele é muito precioso pra vocês destruírem ele assim. Nenhum momento tentando destruir. Só que infelizmente... Problemas surgem. Passa a minha fala. Eu também. Muito eficaz. É... Moça. Eu... Imagino que você seja muito poderosa. Eu... E talvez você esteja me observando já faz um tempo. Sei lá. Eu senti um frio na espinha. Umas duas vezes. A mesma sensação. Talvez tenha sido você. Mas enfim... O que importa é o seguinte. A situação não está resolvida. Ninguém vai se matar aqui. Ninguém vai matar ninguém. Ela fala... Não. A situação não está resolvida não. O que você quer que a gente faça, moço? Ela fala... Bom... Eu tenho um problema muito sério pra resolver. Muito mais sério do que... Atacar garotos num beco. Ou uma mulher no parque do Ibirapuera. Ou... Jovens numa balada. Que não tinham nada a ver com... A nossa natureza. Apesar da Samway ter feito da maneira correta. Vocês fazem muito barulho. A príncipe não gosta disso. Eu sinceramente não me importo. Mas eu não sou paga... Para não me importar. Se é que vocês estão me entendendo. Alguém me viu no parque? O que importa é que eu vi. Bom... Eu entro na sala... Análise a situação e digo... É só uma noite ruim. Uma noite ruim que pode custar muito caro pra vocês. Esses erros não se repetirão. Eu garanto. Ela fala... Você cita muitas pessoas. Em nenhum momento eu estava incluído nelas. Ela fala... Ela fala... Anthony... Você está no mesmo grupo que eles. Aquela... Aquele frentista ficou tendo pesadelos... Com... Com... O... Altair... Durante a noite inteira... O dia inteiro que ele dormiu. Você sabe que eu estava dentro da conveniência. Eu não posso imaginar o que eles estão. E esse grupo... É o mesmo que foi... Resignado pela príncipe. Se ela não sabe... Juntar as pessoas... Não sou eu que irei fazer. Ah, então a culpa... A culpa da falta de descrição de vocês... É da príncipe agora? Eu tenho certeza que ela vai gostar de ouvir isso... Pessoalmente. Mas eu não estou... Eu não tenho interesse em falar sobre isso... Com ela. Como eu disse... Eu tenho problemas muito sérios pra resolver. E esse problema se chama Furion. Ele está num local inalcançável para mim... Mas não para vocês. Se vocês resolverem esse problema pra mim... Eu faço vista grossa para as indiscrições de vocês... Dessas noites. Como eu disse, Jade... Quando você faz esse tipo de ameaça... Pra mim não soa nada. Em nenhum momento eu quebrei a máscara. Em nenhum momento eu me alimentei em público. Em nenhum momento eu fiz algo desse tipo. Então... Se eles quiserem ir... É por conta deles. A menos que você tenha algo que possa... Implicar... Em alguma coisa dessa. Você quer ver o meu companheiro na frente de todos? Eu interrompo... Fala, Samir. Fala primeiro você. É... Não vejo nenhum problema em ajudá-la. Mas nós já temos uma prioridade agora. Se você puder esperar... A gente ajuda você também. Eu pensei em mandar ela cagar, mas eu tô culpado. Tá dormindo. Ela fala... Prioridade. A não vida de vocês não é a prioridade de vocês. Bom... Eu vou deixar pra minha amiga decidir. Afinal, ela... Era a vez dela. Mas... Eu não ouviu o que você falou, Sérgio. Cortou. Eu que cortou o meu? É o seu. Ela fala... A não vida de vocês não é a prioridade de vocês? Ah, tá. Eu vou... Eu vou... Eu vou falar... Eu vou deixar a moça decidir. Mas... Qual... Quem que é esse tal de Furion? Dá alguns detalhes pra que a gente possa ajudar você. Furion é a pedra do meu sapato há alguns anos. Como eu disse, ele está num local que não é acessível para mim. Mas é acessível para vocês. Ele está no bairro da Liberdade. Eu não posso ir até lá. Tá bom. E ele é o quê? Ele é um vampiro? Ele é um lobisomem? O que que ele é? Vamos dizer que... Ai, ai. Ele é um membro, sim. Do meu clã. Um traidor. Tá. Me passa o endereço dele. Ou do refúgio. Eu não tenho o endereço dele. Ou alguma coisa... Você só sabe que ele está na Liberdade. Liberdade é um bairro... Ok. Tem que procurar ele por lá. Exato. Tem alguma foto, alguma descrição dele que eu possa usar para saber que eu vou matar o cara certo? Eu vou passar para você um desenho dele. Tá bom. Tá. Só para constar que existem fotografias nesse tempo. Estamos em 2017. Ela vai falar... Bom, se você tiver uma foto dele aí contigo... Aqui, sei lá. Não era meu inimigo. Mas... Ok. Eu... Vamos resolver isso. Tudo bem. Então, deem sangue para esse amigo de vocês. E caçem de forma decente, por favor. Vocês não sabem o problema que isso pode causar. Tanto para mim quanto para vocês. Mas principalmente para vocês. Ah. Outra coisa. Não procurem mais o Orlando. Ele não gosta de ser incomodado. Se vocês estiverem com algum problema, procurem a mim. E onde eu posso te achar, moço? Eu vou achar vocês. Ela vai embora do refúgio. Não fez o menor sentido o que ela falou, porque... É, eu olho para todo mundo e falo. Bom, eu já comentei isso com alguns de vocês, mas enfim... Isso o cara, Orlando, cheira muito mal. O que ele fez lá na garagem não foi legal. Ele simplesmente não escutou a gente. Eliminou o nosso prisioneiro e disse para a gente esquecer tudo. Quando a gente mostrou evidências graves. Se essa moça está... E essa moça está nos ameaçando de uma forma totalmente inconsequente. Por coisas que, sinceramente, eu não fiz nada demais. E ela ameaçou você também. E eu acho que, pelo que eu entendi, não aconteceu nada. A gente tem que jogar o jogo dela, porque ela é influente. Mas... Fiquem atentos. Ela não está do nosso lado. Isso não foi diferente quanto a Orlando. Todo mundo tem um interesse. Primeiro foi a Malcaviana, que tinha alguma ação para resolver. Agora, me aparece essa. O xerife não quer assunto de outro tipo. Então... Todo mundo está tirando o corpo de quem está dando a caça. Nós. E sabe o que vocês estão fazendo? Se matando entre si. Nós somos boi de piranha aqui. Vamos nos... Nós temos que ficar unidos. Ou vamos todo mundo morrer rapidinho. Muito bem, meu irmão. Vamos ao que interessa. Dê logo o sangue. Para aquele ser ali. Vamos fazer a nossa missão. Bi. Oi. Sabe qual o problema de ser boi de piranha? A gente morre. É. Sabe qual o problema de ser a piranha que está comendo boi? É que se a gente sangrar, a gente também morre. Tá. Seguinte. Antônio, você consegue alimentar o nosso amigo Altair. Eu estou com pouco sangue. E tenho risco de eu ficar malucão aqui dentro. Se eu perder mais sangue. Posso dar um ponto de sangue, mas não posso garantir que ele acorde em plenas faculdades mentais. Não. Faz assim. Dá um ponto de sangue para o... Carniçal dele. E orienta o Carniçal. Vai acordar ele. Daqui a uma hora. A gente não vai estar mais aqui. Vamos estar lá na liberdade. E deixa um recado para ele ir para a liberdade. Se ele estiver afim de nos ajudar. E fala que a gente salvou a vida dele. Enfim. Orienta o Carniçal dele a isso. Eu vou fazer isso, mestre. Eu vou dar um ponto de sangue. Eu vou dar um ponto de sangue para as orientações. Você deixa por escrito, né? As orientações para o... Isso. Pode acordar imediatamente. Caso ele queira curar o dano que deixou ele topou. Tá. Mas é só para deixar claro. O sangue foi para o Carniçal. E o Carniçal vai acordar o Altair. Daqui a uma hora. Daqui a uma hora. Nós já vamos estar na liberdade. E aí tem o recado por escrito. E o Carniçal sabe do que falar. Enfim. Se ele punir alguém, vai ser o Carniçal dele. Tá bom. O pobre do Carniçal lá que está semi-morto. O Carniçal dele só não morreu porque ele tem... Sangue rompírico no organismo. Senão... Tinha que ir para o saco. Exato. Por isso demos sangue para ele. Tá. Então a gente termina por aqui, né? Essa sessão.